Eletro egratronica, os combustíveis, o seu canal. Olá pessoal, bem vindos ao canal. Eu conversando recentemente com um assinante do canal, o João Lopes, me colocou algumas questões sobre medir a pressão ou medir o vácuo do coletor de admissão Como forma de diagnóstico do motor O pessoal usa sensores de pressão fornecidos pelo fabricante do equipamento Ou até constrói alguns sensores artesanais Estou aqui com o PDL e nós podemos ver na tela inicial do PDL Que eu tenho opções de usar o osciloscópio e diversas outras modalidades com o uso do osciloscópio Como pinças de corrente, sensores de pressão, diversas faixas de sensores de pressão Sensores de vácuo, como vocês podem ver na tela do equipamento Nós tínhamos no passado, por premissa, verificar o estado da mecânica do motor Através, simplesmente, utilizávamos e até hoje pode ser utilizado uma bomba Um manômetro ou um vacômetro E através dos movimentos da agulha do vacômetro Podemos determinar se o motor funciona regularmente A sofisticação, é lógico, nos traz um equipamento Que a cada dia colocamos mais funções Ou podemos usar mais funções nesse equipamento De certa forma, facilitando o nosso trabalho Como comentei com o João Lopes Nós temos possibilidade de fazer os testes no veículo Utilizando o próprio vacômetro do veículo O veículo já possui o seu vacômetro Que é, no caso aqui, o nosso sensor MAP Então, a minha sugestão é Quando você não tem o sensor de pressão independente Fornecido pelo próprio equipamento Eu vi que o pessoal dá dicas para construir sensores Ao meu ver, ao meu ponto de vista Eu vejo que construir um sensor Trabalhar tanto para fazer um sensor E obter uma certa regularidade Por que fazer isso Se já temos um sensor de vácuo no motor? Se já temos um vacômetro no motor? O MAP nada mais é do que um vacômetro E podemos utilizar ele como sensor Que é o que eu recomendo Já há muito tempo nos meus treinamentos Tenho aqui, então, o osciloscópio Ligado ao sensor MAP E para sincronismo Mas para estabilidade do sinal Não vejo isso como uma obrigatoriedade Mas para uma estabilidade do sinal Eu, por exemplo, usei o trigger No segundo canal do osciloscópio Pelo injetor do primeiro cilindro Eu poderia utilizar pelo sensor de rotação Eu posso utilizar esse sincronismo Através dos pulsos de disparo da bobina de ignição Eu preferi aqui Sincronizar o sinal pelo cilindro 1 Como eu disse Não vejo por que estabelecer um sincronismo Bastaria pegar somente o sinal do sensor MAP E teríamos uma visão dos 4 cilindros Para mim, qualquer cilindro que tiver algum problema Representa um serviço de motor E serviço de motor Quando abrimos o motor Temos que fazer todas as verificações necessárias Não vamos verificar somente um cilindro ou outro Que tenha problema Também não vejo necessidade De que, havendo um problema Em um dos cilindros Eu tenha que identificar exatamente qual cilindro que é Como eu já disse Podemos Teremos que fazer a revisão geral do motor E não vejo necessidade de entender O que é que está errado Se é as válvulas Se é os anéis E outras coisas mais Bom, eu posso dizer Que podemos desmontar o cabeçote inicialmente E daí Podemos seguir ou não Adiante E aí cabe A cada especialista de motor Dar os procedimentos Que queira Talvez a coisa mais interessante São os ajustes do osciloscópio Então eu tenho aqui O osciloscópio de dois canais E aí Já tenho Os sinais Que já Estavam de certa forma Pré-setados O sinal Correspondente Ao motor Então nós No canal verde O sincronismo O injetor de cilindro 1 E aí Nós temos E eu não vou dizer aqui agora Se esse é o 1 Ou não Ou não é Na verdade Esse não é o cilindro 1 Mas a mim Como eu disse Eu só queria uma estabilidade do sinal Não me importa qual cilindro que seja Me importa analisar Que são cilindros distintos Se é 1, 3, 4, 2 Ou 1, 3, 4, 2 Ou 1, 3, 4, 2 Ou 1, 3, 4, 2 Não importa Qualquer cilindro Que tenha Alguma irregularidade Deverá ser Considerado um problema de motor E portanto Devemos Desmontar o motor Então Como eu disse A minha colaboração aqui É no sentido de Dar mais uma opção Ou mais uma forma Diferente De fazer um teste Sem ter que construir um sensor De vácuo E aproveitar O que já existe No próprio Veículo Então aqui tenho Dois cilindros Bem Bem regulares Um pouquinho diferente E o outro Mais diferente Analisar Os sinais E determinar Um possível problema de motor Ou tolerâncias Nessas variantes Nessas variações Do sinal Vai depender Da experiência Do profissional Então com o tempo O profissional Que se dedica A interpretar Esses Sinais Vai reconhecer Falhas No funcionamento Do motor Através desses sinais O ajuste Em si É este O meu canal 1 Ele está Setado Para a corrente alternada Que é o sinal Ligado ao sensor MAP Ele está setado Para a corrente alternada E amplitude de sinal A escala De 100 milivolts E O menos importante Aqui agora O nosso canal 2 Que é Setado aí Para o injetor Uma escala De 50 volts E está somente Para Sincronismo A ligação É muito simples Como vocês veem Eu estou Tomando O sinal Do sensor MAP Para 1, 2, 4 Para Evitar interferências Também pego O negativo Do próprio sensor Então negativo E positivo Negativo do sensor E sinal Do sensor MAP Para ter o sinal Mais puro possível E o segundo canal Eu estou pegando ali No injetor Assim que o cilindro Está fechado Eu coloco a ignição Num cilindro Eu tenho aqui Eu tenho aí A pressão Ascendente No coletor E a medida que o cilindro Aspira Entra na fase de aspiração Eu tenho Uma pressão Descendente Como eu disse Setando aqui E esse é um exercício Mental Que vocês devem fazer Vou deixar para vocês Coloquem seus comentários Nesse caso Então nesse caso aqui Este É o injetor Do cilindro 1 E eu quero saber Qual é O cilindro Correspondente A este sinal Então este é de um Este é de outro De outro E de outro cilindro O desafio que faço A vocês é Me dizer Quais são Os cilindros Correspondentes Para cada sinal Então fica aí A dica pessoal Uma maneira Mais Ou uma forma Mais De usar O sensor MAP E usar O osciloscópio Para verificar Problemas Mecânicos No motor Espero que tenham gostado Da dica E deixe aí O seu joinha No canal Compartilhe com os amigos Inscreva-se no canal Para estar Atualizado Obrigado Por assistir o canal No canal No canal